E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online KOF 2002 UM, espero que vocês gostem, assistem o vídeo até o final, compartilhem com os amigos e com as amigas, deixem seu like e comentem, então bora para o vídeo, é isso aí! Ah, vai, você tem que dar um jeito aqui nesse peso pesado. Shaggy, para de pular, por favor. Nossa! Preciso acabar com esse... Como assim? Ele bateu em mim? Meu, esse Shaggy está fazendo um desastre aqui. Tem bastante aqui? Vamos, Joy! Eita! Esse nem dá para segurar, não. Você para, né, Shaggy? Shaggy está atirando para os meus personagens? Com esse peso pesado dele? Bater no todo o meu sangue? Corre, negada! Corre, negada, corre, negada, corre! Acerca! Mentira! Ah, como que o meu golpe não acertou ali? Eita! Vem! Preciso ganhar Só dando um agarrão de perna Da Cher Não, de nada Ah, menina, que não para Calma aí Olha, saiu do meu golpe Eu não acredito Vixi Chega Fica quieto Olha Joga longe Toma Isso não é assim Ah, não deixou Vá Toma Porrada Para de defender Meninas Agora você morre Ih, não morreu Meu, muita tensão aqui Tá, desse jeito eu vou morrer Ah, meu Era só um golpe Agora Eita, vai Desviei Vai, Cher Mata ela Vou dar alegria Eita, veio o velho bêbado Ah, eu não quero beber não Ah, eu não quero beber não Eita, cachaça pura Toma 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 Vai Eita Agora veio a Charme falsa Meu, para Tem que continuar aqui Vá, para lá Ah, tava legal Fugando aqui Cá, vai Eita Ó Gente Difícil Toma Golpe bonito Essa Mil Não posso deixar não Gente Não tá Não tá acertando nada Aqui Meu Ah Morre Toma Ah, no É Sai logo A cotonvelada na cara Viz? Como faz? Chumaki Ah Tirar muito sangue Aqui Ó Eita Eu que dou o golpe Eu que dou Tá quieto Já era minha vida Só minha morte aí Ó Agora o original Apareceu Você vai ver Vem aqui Gente Poxa vida Como assim? Eu não tô conseguindo dar meu golpe Tentar agarrá-lo aqui Ah Ele foi primeiro Ah Eu não acredito Meu Foi besteira Deveria ser enfrentado melhor Ter atacado Vai Share Share A salvadora da pátria E dos amigos Ó Eita Eita Eu tenho que tirar essa menina agora A falsificada Vai Também sei dar vôlei aqui pra atacar Agarrão Agarrão Eita Quero seu beijo não Puxa vida Não Ah Meu Agora o máximo aqui vai dar Temperatura total Chega né Shang O que? O que tá você aqui? O que tá você aqui? Sapê Pesada Tá Aola! Vixi! Uma dessa também? Tá! Vamos, vai! Olha o sapato na cara dele! Vai, sozinho! Eu aqui torcendo pra ir um monte de sangue! Vai, morre! Olha, desviou! Meu, tô com medo de morrer! Mas desce, eu morro! Ah, não! Olha! É um barato essa dança desse sangue! Deixa eu ajeitar! Você tá morrendo, cara! Deixa eu ganhar aí, por favor! Só você quer ganhar? Ah! Lá, 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 lá! Ah, mata logo! Hum... Hum... Os caras parecem ser viciados! Ah! Ataque certeiro! Não! Não! Aí não dá, né? Ah! Só mais um agarrão que você morre! Eita! Ah! Tá decisivo! Já! Um chute em alguma coisa! Oh, beijinho pra você! Eita! Olha, é pra eu tirar essa! Não deu! Tá, difícil! Que beijo! Ó! Olha o desespero! Samai tá demais! Pra quê? Isso! Aqui elaborando meus planos! Ah! Para! Oh, menina, não para Não dá nem pra agarrar aqui Para E eu tô quase morrendo aqui, gente Um risco de vida Tá difícil aqui Chega, né Ota Tô na surra Que isso Deixa eu fazer nada Agora você vai ver Essa piranha que não para Vem aqui, vem Não tô conseguindo agarrar Ela não deixa Vai Não deixar jogar sozinho lá Porque não dá O cara joga bem Pra mais Também fica pulando Não pegou meu golpe Ó E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Hoje, infelizmente, não deu pra mim Tentei continuar pra ver se eu ganhava Mas tá ficando difícil O jogador jogou muito bem Então, até a próxima quinta-feira No The Kintal Fighter Tchau 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 Tchau